Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu tô aqui nessa cozinha que eu fiz há três anos atrás. Eu vou deixar no final desse vídeo a playlist de toda a obra desse apartamento. É um apartamento dos anos 80 em que a gente reformou todo ele. Tiramos todo o piso do apartamento, fizemos toda a parte das instalações elétricas novas, hidrossanitárias também, revestimentos, tudo. O apartamento ficou zerado, só nas paredes, no osso, como a gente diz, e mantivemos as janelas externas. Trocamos portas internas, tudo. A gente fez uma reforma bem grande aqui. E eu mostrei naquela minissérie lá, naquela playlist, mostrei todas as etapas dessa obra. Tá bem interessante se você ainda não viu. Lá no fim, clica lá pra acompanhar tudo como é que as coisas foram se transformando por aqui. E hoje eu tô aqui nessa cozinha pra mostrar três anos depois como é que ela tá. Ela tá inteirinha ainda, ela tá muito bacana. Na época quando a gente fez essa reforma, quem viria morar aqui era um casalzinho que estava noivo e iria casar. Hoje eles já estão casados, faz três anos, já tem uma menininha de dois anos e estão morando aqui todo esse tempo. O apartamento tá novinho, não teve nenhuma pintura, uma repintura e tá novinho. Parece que foi feito agora. Então quero mostrar pra você como é que tá funcionando essa cozinha, como é que a gente fez aqui. Então fizemos aqui nessa parte a torre de fornos, torre quente, aqui uma bancadinha pra refeições. Do lado de cá a gente tem uma geladeira, eles escolheram uma geladeira side by side, essa maior. E temos aqui, fizemos a pia com o tampo da bancada com o granito cinza absoluto. Utilizamos aqui na parede um revestimento padrão cimento queimado, coifa, cooktop, ainda tem o lugar pra máquina de lavar louças. E depois a gente tem aqui uma área de serviço. Nessa área de serviço nós tínhamos antes um quarto de serviço aqui, aqui era um tanque e aqui era uma porta que ia pra dentro de um banheiro de serviço. Aqui nós modificamos completamente. Aqui embaixo vão os botijões de gás, dois desses de 13 quilos, são pequenos. Aqui assim, vou colocar uma parede pra terminar essa área de serviço. A janela a gente pintou e não pudemos trocar porque ela faz parte da fachada do prédio. E aí a gente tentou negociar, mas não deu. Tivemos que manter a janela, inclusive com o vidro assim martelado, que é um vidro daquela época. E ficou então fazendo parte da fachada do prédio. E a gente então restaurou, pintou e renovou a janela. Aqui foi feito o acabamento lixado a 45 graus. É um acabamento que é bem importante fazer assim porque fica muito bonito. Não aparece o topo do azulejo. E os armários ficaram dessa forma. A gente ainda fez uma iluminação indireta aqui na cozinha. Fizemos uma sanca de gesso com a iluminação indireta. E temos várias portas assim de basculante aqui em cima dos fornos também. Embaixo dos fornos nós temos gavetões que pra guardar... Ah, sabe por que eu tô com dificuldade de abrir? Eles têm uma menina de dois anos e tudo que fica embaixo, eles colocaram essas travas. Achei super interessante, não conhecia isso. Que é pra segurança, pra criança não abrir, não ter acesso às coisas, facas, enfim, né? Então achei super útil. E na época que eu tive filhos pequenos, a gente não tinha esse tipo de coisa. Mas hoje tem, então eles utilizaram, gente. Eu utilizei o amadeirado embaixo e na parte de cima eu fiz branco. Porque essa cozinha não é tão grande e eu queria dar essa sensação de amplitude. E aí usei os detalhes de madeira na mesa de refeições, num nicho que tem por aqui. E fui só pincelando com madeira e essa parte de baixo aqui da bancada ficou toda em madeira. Eu gostei muito do resultado dessa cozinha. Eu vou deixar as fotos aí de como ela era e de como ela ficou. Então tá aí um vídeo que vocês me pedem há bastante tempo de mostrar a obra pronta, como ficou depois da reforma. Esse foi o vídeo da cozinha e eu vou fazer alguns outros vídeos nesse apartamento, mostrando os quartos e os banheiros. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. E se gostou do vídeo, deixa o seu like. Um beijo. Tchau. 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 Amém.